Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar, é jango, é jango, é o João Goulart. Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar, é jango, é jango, é o João Goulart. Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar, é jango, é jango, é o João Goulart. Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar É jango, é jango